Olá pessoal, bom dia. Bom, primeiramente queria agradecer a todo esse suporte que vocês estão dando. E infelizmente eu não vou poder estar aí com vocês devido a meus treinamentos. E dia 8 agora de junho já é minha luta, já está próximo da minha luta. Então eu estou me dedicando bastante aos treinamentos. Mas eu gostaria de estar agradecendo a todo esse suporte que a Rede Gazeta está fazendo, que está acompanhando, está cada vez mais divulgando o MMA para o Espírito Santo. O governo do estado que também está apoiando, sempre apoiou e mais uma vez está apoiando. Isso é muito importante para o crescimento do MMA. E eu como representante desse esporte no Espírito Santo, só venho agradecer a tudo isso que vocês estão fazendo. Ok? Obrigado.